Venha a conversa fiada que vier, porque nós temos como encarar, a gente banca, porque nós não temos rabo preso com absolutamente ninguém. E é por isso que nós temos condições de simplesmente governar. Nós não temos preocupações se vão pegar nossa família em rachadinha ou coisa parecida. Tem gente que está cuidando, o governo trabalha para ele e para a família dele. Ao invés deles servirem a nação brasileira, eles estão se servindo da nação brasileira.